Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. Agradecer pelo empenho de toda a equipe, todo mundo com raça em campo, foi falado isso no vestiário e parabéns a toda a equipe. Está há muito tempo jogando no Betis, fala um pouquinho da tua trajetória no Futebol 7. Eu comecei em 2014, quando o meu primo me chamou para jogar, era só uma peladinha no Onissuné, aí eu fui bem, aí começou a me trazer mais para o jogo, aí eu estou até hoje, aí eu tenho a agradecer muito a ele por ter me trazer para esse time. Sempre no gol ou já chegou a jogar na linha? Sempre no gol, sempre no gol. Quem é a inspiração para ser goleiro aí no futebol? Ah, o Buffon, né? Buffon. Algo mais a falar? Mandar recado para a família, para a namorada? Bom, eu queria mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai também, para a minha namorada, Emanuela. Beijo, mano. Te amo. Beijo. 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 Obrigado.